Vamos clicar em ZumbiRig? Nas aulas anteriores, nós apenas usamos alguns materiais pré-definidos que eu não conferi se realmente eram os corretos para o nosso zumbi. Aparentemente, estão corretos, mas nós podemos mudar para Tune esses materiais também. Clique no objeto, Red UV e dê mais um clique. Seu material está em modo Standard. Perceba que está laranja. Quando você clica em laranja, você seleciona uma das partes do nosso zumbi. Clique no braço. E agora você selecionou o corpo de novo inteiro. Agora clique no braço novamente. Vamos voltar para a cabeça. Em Standard, vamos mudar para Tune, Basic Outline. Perceba que é dada uma característica de desenho para o nosso objeto 3D. Vamos abrir as características do nosso shader. Main Color é a cor principal. Nós podemos escurecer ou colocar uma cor nula. Outline Color é a cor do contorno da cabeça agora de nosso personagem. Vamos desmarcar. Perceba que ela está preta. Fica muito interessante esse shader para alguns jogos que nós criaremos. Podemos ativar a largura de nossa linha. Como nós já temos uma imagem, não precisamos alterar em nada. Perceba que é interessante que fica. Nós podemos aplicar este tom para todo o nosso objeto. Vamos escolher uma textura para a nossa camisa. Que nós usamos. Como estamos apenas usando um exemplo. Vamos escolher a Chevron. É o Beedle. Vamos mudar a cor agora para um cinzinha claro. Podemos multiplicar o seu tile. Vamos aplicar isso aos braços. Clique no braço. Perceba que os dois braços pertencem a um único grupo. Vamos em Tune Basic Outline. Perceba que houve um problema agora na texturização de nossos braços. Vamos diminuir para 0, 1, 0, 1. O comportamento da textura não está legal. Vamos colocar um valor em Render Quick e 100. Na verdade, aqui nós vamos escurecer a nossa malha. Nossa textura. Vamos deixar o 2000 como estava. É, isso é o efeito que é causado por esse shader Tune Basic Outline. Nós teríamos que trabalhar em detalhes essa textura. Mas como é Tune, ela ficará quase que sempre dessa maneira. Vamos selecionar Metal Rig ou Reto Pants. Vamos aplicar Tune Basic Outline. Vamos manter a cor preta sem imagem alguma. E o Shirt já nós colocamos. Falta só esse Metal Rig, que na verdade não é corpo físico, pois é um Rig. Exato. Vamos dar um Play para nós percebermos. Como ficou o nosso zumbi? Perceba que é efeito legal, misturando um pouco de duas dimensões com três dimensões. Aplicando esse Shader Tune em nossos materiais. Vamos aplicar em nossa escada. Selecionando objetos da pasta, vamos em Steps. Vamos colocar o Basic Outline. Vamos aumentar a largura de nossa linha. Vamos colocar uma cor mais cinza. Vamos usar um Play. Perceba que foi dada a aresta ao nosso objeto. Diferente desse outro que continua Standard, mais fotorrealista. Ainda relacionado aos materiais e os Shader Tunes. Vamos clicar na cabeça de nosso zumbi. E agora em Inspector de nosso material. Nós podemos vir em Toon Shader Cubemap RGB. Temos uma configuração pré definida na Unity. Clique em Select, clique em Select, selecione Toon Lay. Ele criará um efeito muito legal para o nosso personagem. Vamos ver o seu efeito em cena. Ele criará áreas de brilho e sombra em nosso personagem. Perceba a diferença agora da cabeça para os braços. Vamos fazer isso nos braços de nosso zumbi. Clique em Select, clique em Select, selecione Toon Light. Perceba que é dada luz. Vamos em camisa. Vamos fazer o mesmo procedimento. Como tem um mato, uma vegetação muito alta. Não vamos, por enquanto, mexer na calça. Vamos dar um Play. Veja que nosso personagem ganhou mais luz. Vamos arrastar os outros objetos de Cemetery para nosso Canvas, nosso jogo que nós estamos criando. Mas antes clique em Terrain, saia da aba Game, clique em Terrain. A quarta opção, que são umas florzinhas, você clica e vamos em Edit Details. Clique em Edge Grass Texture. Vamos baixar a altura máxima para 1 e a altura mínima para 0 ou 5. Perceba que não dá para adicionar. Vamos ver. Vamos ver em tempo real. Como ficou. Ficou mais baixa a vegetação. Agora nós podemos, vamos dar um Play para verificar. Agora nós temos mais visibilidade de nosso zumbi. em Terrain Kit. Temos os formatos FPX, mas vamos selecionar os Prefabs. Vamos em Wall. Clique em Arraste para cena. Perceba que não vai. Seja, pois você está com a guia Game ativada. Para isso, vá em Sim. Clique em Arraste. Qualquer um desses objetos, mas vamos selecionar Stone. Perceba que ele já vem texturizado. Vamos mudar a textura de Standard para Tune. Basic Outline. Vamos colocar uma cor mais escura. Seu Offset é a sua movimentação. Mas vamos deixar em 0 por enquanto. Em Non-Incruber Map, selecione Tool Light. Vamos fazer isso com a nossa escada também. E este banco que nós não colocamos ainda. MBench. Vamos mudar para Tune. Basic Outline. Tune Light. Vamos dar um maior volume. Do Outline e Largura também para o nosso Pilar. Vamos jogar este objeto para a nossa cena. Estes objetos são estáticos. Mais para frente, nós vamos aprender por que marcar a opção estática. No momento, não vamos marcar. Perceba que estes itens que nós estamos arrastando para o nosso Viewport ou para o nosso Canvas. Já vem com os Box Collider. Standard Specular. Vamos mudar para Tune. Basic Outline. Perceba as texturas sendo aplicadas. E ambos têm o mesmo material, pois afetou ambos. Tune Light. Ok. Não vamos organizar os objetos. Vamos apenas dar um Play para verificar como os objetos estão ficando em cena. Perceba o aspecto Tune criado. O jogo, desta maneira, ficará muito divertido e belo. Vamos em Cemetery Kit. Em Shirt Supplies. Vamos arrastar a Cross. Esta Cross. Vamos mudar o seu Shader para Tune. Basic Apply. Vamos aumentar a largura ao máximo. E vamos dar um Tune Light em Tune Shader Cognap. Para criar sombras e luz no nosso objeto. Este objeto, nós o utilizaremos como item colecionável. Portanto, ele já está em cena. Pressione R para nós diminuirmos o seu tamanho. Vamos diminuir o Outline dele, pois nós diminuímos a sua escala. Vamos ver qual o seu tamanho em relação ao zumbi. Clico em Game. Vamos apenas diminuir, apenas mais um pouco. Ok. Pressione W. Vamos deixá-lo aqui na frente, por enquanto. Ele tem seu Mesh Collider. Mesh Collider. Comestre em Coney Tune. Obrigado.